Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa. A disciplina de hoje é a história do segundo ano com a professora Bárbara Pinto. O roteiro é ser criança. Um nome, quem é você, como é o seu jeito de ser, pode ter documentos, outros documentos, documentos históricos, importância dos documentos. Já deu para entender hoje que a história é sobre você. Afinal de contas, todos nós temos uma história. Cada pessoa, cada cidade, cada objeto, tudo se tem uma história, tudo se tem um porquê e para quê. Hoje, laremos o texto Toda Criança do Mundo de Ruth Rocha. Seja Rodrigo ou Patrícia, seja Mônica ou Letícia, seja Pedro, Paulo, Paula, André, seja Inês ou Mariana, Lucila, Carmen e Joana, seja Bento, seja Zé, seja Doro ou Madalena, seja Fernanda ou Helena, seja Eduardo, Isabel, Cláudia, Renata, Maria, Fábio, Roberto, Luzia, Henrique, Sônia, Miguel. Seja Marcelo ou Cassiano, seja Tiago ou Juliano, seja Diogo, Denise, Ana, Tereza, Célia, Raul, Abraão, Samuel, Saúl, Luísa, Carlos, Adriana, Beatriz, Mara, Regina, Augusto, Mário, Cristina, Alexandre ou Valdemir, Flávio, Márcia ou Reginaldo, Walter, Ângela, Aguinaldo, Temistócles, Jurandir, seja Esther, Débora, Bia, seja Maria, Amélia ou Lia, seja Hebe, Edu, Caloca, seja Bruno, Fani, Lilia, seja Lúcia, seja Emília, Naum, Tete ou Miloca, Estela, Ed, Antonieta, Vinícius, Sérgio, Marieta, Chico, Caetano, Gracinha, Gil, Milton, Juliana, Mauro, Jorge, Armando, Rubens, Lauro, Nivaldo, Arthur ou Julinha, Lucas, Rose, Gabriela, seja Álvaro ou Manuela, Bete, Luiz e João, Alberto, Rui e Suzana, Rui e Suzana, Frederico, Luciana, Felipe e Sebastião, Antônio, Marcos, Anitta, José, Jeone, Morrita, Vera, Marina, Marília, Eliana, Manoel, Silva, Alice, Rafael, Clara, Lourenço, Cecília, Geraldo, Edith, Ricardo, Eunice, Ceci, Leonardo, das Dores e Conceição, Pepe, Gustavo, Raimundo, toda criança do mundo mora no meu coração. Então, ufa, quantos nomes, hein? O meu não está aí não, e o seu? Um nome é um outro texto de José Luiz. Este é o Pedro Mauro Neto. Os pais escolheram esse nome para ele em homenagem ao avô, que se chamava Pedro Mauro. Pedro gosta de jogar futebol com o irmão Júlio e os amigos Felipe e Mateus, que moram no mesmo edifício. Então, aqui nesse texto, a gente pode observar que existe um porquê do nome de Pedro ser esse, porque é uma homenagem que se faz a alguém bem próximo da sua família. No caso aqui, é o seu avô. Além de contar da história do seu nome, também fala um pouco das coisas que ele gosta e das pessoas próximas a ele. Tipo, que ele gosta de quê? De jogar futebol. E os irmãos Júlio e também tem um amigo Felipe e Mateus, que moram no mesmo edifício. Ou seja, fala um pouco da vizinhança, fala um pouco do cotidiano dele. No pequeno texto, a gente conhece mais um pouco de uma pessoa. Afinal de contas, quem é você? Todos nós temos os dados pessoais. O seu nome completo, aonde cada um é específico. Nós temos algumas características que diferenciam também de uma pessoa para a outra. Já tem pessoas que são brancas, pardas, morenas, e tem cabelos longos, curtos, loiras, e aí por diante. Algumas são bem parecidas e outras bem diferentes. Nós também temos algumas preferências. Por exemplo, tem meninos que gostam de jogar futebol, já tem outros que gostam de jogar tênis, já tem outros que não gostam de nada disso, preferem assistir televisão. Enfim, isso se refere às suas preferências. Aqui no caso, temos algumas imagens que a gente pode estar observando que um gosta de o quê? De bicicleta, de andar com bicicleta, o outro já não tem essa preferência. Ambos aqui já gostam de soltar balões, então já se encontram em total harmonia, bem similares. E como é o seu jeito de ser? Esse aqui é mais um texto. Eu. Eu faço tudo igual às outras crianças. Eu acordo, eu durmo, eu como, eu bebo, eu sonho, eu esqueço, eu brinco, eu brigo. Eu faço tudo diferente das outras crianças. Quando eu acordo, eu viro de um lado. Quando eu durmo, eu coço esse olho. Quando eu como, eu aperto esse dente. Quando eu bebo, a minha garganta faz assim. Quando eu sonho, nem eu entendo. Quando eu esqueço, eu nem me lembro. Quando eu brinco, eu brigo. E quando eu brigo, eu brinco. Eu sou igual a toda criança e diferente também. E tenho uma história, desde que eu nasci. Essa história, eu contei de mim. Esse texto é de Alexandre Rabelo. Bom, como cada um é diferente e em algumas circunstâncias similares, cabe ressaltar que cada um tem a sua marca, a sua identidade. E essa marca, por vezes, não se iguala a de ninguém. Porque ninguém é igual a você. Além de ter características físicas e gostos próprios, que o tornam únicos, há outras formas de diferenciá-las umas das outras. Cada pessoa tem uma marca que diferencia de uma outra pessoa. Esta marca está na ponta dos dedos, que são as impressões digitais. Aqui, como as imagens bem representam. Pode ser sempre diferente de pessoa para pessoa. A impressão digital é usada em documentos importantes para nos identificar. Essa daí não tem nenhuma igual a outra. Ter documentos. As pessoas têm documentos para provar quem é que elas são. Nós precisamos ter os nossos documentos desde o momento em que nascemos. Os documentos, eles trazem informações importantes que nos identificam para as pessoas. Eles registram dados importantes que contam a nossa história. A certidão de nascimento, por exemplo, é um documento que possuímos desde o nascimento, desde que nascemos. Ela informa o nome que recebemos, o dia em que nascemos e o local onde isso aconteceu. Os nomes dos dados dos nossos pais e também dos nossos avós. A certidão de nascimento é obtida no cartório por nossos pais. Hoje em dia existem leis aonde, a partir do momento que a criança já sai do hospital, ela já sai com a sua própria certidão de nascimento. É o nosso primeiro, é o nosso, acho que segundo o documento, de acordo com o que a gente vai estar explorando aqui esse tema, vocês vão descobrir que antes dessa certidão de nascimento, nós já temos um tipo de documento. Ficou curioso, né? Mas vamos lá. Aqui é um exemplo de uma certidão de nascimento, aonde consta o quê? Os nossos dados pessoais. Consta características? Não. Aqui é um documento escrito, que revela os dados nossos, dos nossos pais e também o nome dos nossos avós. Toda de sua vida você terá outros documentos, é claro, e são muitos. A carteira de identidade, a carteira de estudante, a carteira de trabalho, o documento para dirigir um veículo, passaporte para viajar a outros países, entre outros. Em todos os documentos você tem um número, número e esse número ele é único. Só você terá esse número. Pode diferenciar de estado para estado, mas o seu número ele vai ser sempre único. A carteira de identidade ou registro geral é um documento fornecido pelo nosso governo brasileiro, aonde consta a nossa fotografia, os dados da nossa mãe, os dados pessoais, a afiliação, aqui no caso é a de habilitação, essa daqui é a de identidade. Aqui nós colocamos a nossa digital, geralmente é o polegar direito que utiliza-se e a fotografia. E abaixo é a sua assinatura. E aqui os dados pessoais também, eles vão seguir a gente por longos e longos períodos. Aqui já é a carteira de trabalho, que é o documento que todos os trabalhadores, eles devem ter, pois assegura os nossos direitos. Nesse documento a pessoa tem garantido todos os direitos dados a um trabalhador, como no caso as férias e outros mais. Alterações de salário, alterações de cargo e aí sucessivamente. Aqui é a capa e em seguida é a primeira folha, aonde consta uma numeração específica, aonde consta a sua assinatura, a sua fotografia e, como consequência, a sua digital. Tem alguém com a digital igual a sua? Muito bem. Ninguém tem igual a você. A carteira de estudante é o documento garantido a todas as pessoas que, se é de estudante, que estuda. Muito bem. O passaporte é o documento necessário para as pessoas que viajam para outros países. Então, aqui existe a carteira de estudante, aonde você coloca também a fotografia e alguns dados, no caso a escola, que você estuda, os dados pessoais. Aqui o passaporte, aonde também consta a sua fotografia e também os seus dados pessoais. Será que só são esses documentos, hein? Nós também temos outros documentos. Você sabia que os seus brinquedos, as roupas, os cadernos, as fotografias e outros objetos pessoais também podem ser considerados documentos? É, sim. Ficou surpreso, né? Por meio de objetos, nós podemos conhecer você, os seus hábitos e também os seus gostos, ou seja, as suas preferências. Quando um bebê nasce, em uma maternidade, a mãe e o filho recebem uma pulseira de identificação. Essa pulseira, com o nome da mãe e do bebê, é o documento, ou seja, é o nosso primeiro documento. Ele evita que a criança, ela seja confundida com as outras. E, afinal de contas, quando nascem, né? São bem parecidas umas com as outras. Todos os objetos que fazem parte da vida de uma pessoa podem ser considerados documentos, porque vai fazer a história de um tempo, de um tempo que passou ou de um tempo presente. Porque, conta um pouco da história dessa pessoa. Até mesmo uma sapatilha, uma bola, uma fotografia, revela muito sobre você. As bolas, o tipo de bola que você gosta, a sapatilha, o tênis, o sapato, fala muito a respeito das nossas preferências. E, afinal de contas, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis.